5 comportamentos essenciais pra gente transformar os nossos resultados profissionais e alcançar sucesso nas coisas que a gente está se propondo a fazer. Sucesso é realização pessoal e nos resultados. Esse é o tema do First Trainer de hoje, pra você que acompanha aqui. O First Trainer é um programa que nasceu dentro do negócio, do nosso ecossistema Fernando Toqueto, com o objetivo de desenvolver o time, as pessoas me desenvolvem. Então, toda segunda-feira eu venho aqui e falo sobre uma temática que vai agregar valor no desenvolvimento pessoal e profissional. Eu bato um papo sobre um tema que eu considero essencial pro nosso crescimento, pra nossa transformação, pra nossa realização na vida e no trabalho. Então, eu escolhi falar sobre esses comportamentos hoje e eu vou começar a reflexão provocando o seguinte. Antes da gente pensar como se comportar em relação àquilo que a gente quer, sempre lembrem que é extremamente importante a gente saber o que a gente quer. E a semana passada eu provoquei os alunos, né, numa das entregas e o que a gente quer do que a gente quer. Que foi uma provocação que também eu recebi. Vamos lá. O que eu quero, o que eu quero do que eu quero. Que muitas vezes se complementa, mas pode ser muito diferente, né. Então, antes de pensar sobre qualquer coisa, sobre tudo que você se propõe a fazer, realizar, entregar, construir na vida, é importante ter essa natureza. É para isso. Então, eu vou alinhar meus comportamentos se eu tiver clareza daquilo que eu realmente quero. Porque qualquer coisa que eu me propor a buscar vai precisar do meu empenho, desempenho, compromisso, conhecimento, dedicação, escolhas, renúncias. Então, se eu não sei realmente o que eu quero, por que eu vou mudar um comportamento, por que eu vou dedicar, por que eu vou fazer coisas diferentes se eu não tenho clareza. Então, para mim, todas as coisas que a gente se propõe a fazer, o que precisa estar muito claro. Senão, o como pode se tornar muito desafiador. Muito desafiador. Então, que comportamentos são esses, Fer? Confesso que eu botei 10 aqui, contei para vocês antes de abrir a live, né, mas eu vou no 5. depois eu conto esses outros 10 lá nos melhores amigos. Aham, muito bom. Então, o primeiro, a primeira coisa, e que eu acho que essa é uma das coisas que eu preciso até cuidar dela, na minha performance, porque eu sinto que esse comportamento eu desenvolvi bem ao longo da minha jornada, que é proatividade. que é sempre pensar na frente. Pensar na frente, que eu digo, é iniciativa para soluções. É antecipar e pensar que problema pode ter ou que de pior pode acontecer. Não é na vertente de ser negativo, de pensar que não vai dar certo, de, enfim. Mas sempre já pensar nas coisas que eu posso antever e resolver. Não precisa pagar para ver. Você pode pensar o prejuízo que você pode evitar. Se você olha para as coisas e pensa, bom, é isso que eu estou me propondo a fazer, é isso que tem que ser feito. O que de pior pode acontecer? O que que... E não pensar segundos antes das coisas acontecerem. É conseguir, tipo assim, esse é o previsto. Vamos lá, ontem era domingo da noite. Domingo, né? Vai pensar a semana. O que de pior pode acontecer essa semana? O que que pode sair do meu controle em relação ao que precisa ser feito? Que soluções eu posso antecipar? O que que eu preciso olhar que eu não olhei? Que eu posso ter problema ao longo dessa semana? Principalmente quando você vive em situações de alerta, de crise, de situações desafiadoras, como, por exemplo, a que se vive aqui no Rio Grande do Sul, né? A que a gente vive aqui hoje na nossa cidade, onde a gente acorda e pega o telefone e não sabe se tem aula, se vai ter, né? Se vai ter para as crianças, se vai conseguir chegar no trabalho, se vai conseguir fazer as coisas. Então, é preciso pensar o que eu tenho pela frente e o que eu preciso antecipar, o que eu preciso olhar, o que eu preciso antever. Não precisa pagar para ver. Precisa antever, né? Não é ser pessimista, é ser realista para todas as coisas que a gente está envolvida. Então, pró-atividade, ação antever, buscar a solução, pensar rápido, agir na frente, né? Porque senão a conta, ela pode ser muito grande. E se o EC, né? Eu acho que ele é importante, principalmente em gestão, quando a gente está passando por gestões de crise, né? O segundo é disciplina, que é a rotina para cumprir aquilo que eu estou me propondo. A rotina para cumprir aquilo que eu estou me propondo, né? Disciplina é realmente fazer, é foco na encomenda. Foco na encomenda. Qual é a encomenda? A encomenda que eu preciso entregar é essa. Então, se eu não fizer focado, se eu não eliminar meus distratores, se eu não tirar da frente aquilo que me faz... Não entrega. Não vai entregar. Porque se você está num ambiente de buscar melhorar ou ter alta performance, a disciplina é mandatória. E disciplina é fazer aquilo que tu faz num dia repetidas vezes, né? Disciplina, para mim, o melhor exemplo é escova os dentes todos os dias quando tu acorda. Isso é disciplina. Já pegou no tranco e foi. Então, o que eu quero, que comportamento eu tenho que ter para conseguir o que eu quero? Proatividade, disciplina. Me propor, fazer, entregar, realizar. Para quem? Para você mesmo primeiro. Se você boicota assim mesmo, você boicota o ambiente que você está. Inevitável. É isso. Não tem. Aquilo que tu faz contigo, tu faz para os outros, tu faz no ambiente, tu faz para todas as coisas. Então, o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas, né? Então, essa reflexão sobre o segundo comportamento. Para quem está nos ouvindo aí, dê um sinal se isso faz sentido para você. Aí também, ó, um sinalzinho assim, ó. Quando tem insight, bota um... Tá cheio de emoji aqui, né? Bota um sininho assim. Proatividade e disciplina, né? Parece óbvio, né? É fácil? Não, para mim é extremamente desafiador. Eu imagino que para vocês também. Só se torna menos provocativo quando a gente treina várias vezes. Isso não é muito desafiador. Né? Mas imagina quem não tem o ok claro lá em cima. Pedir proatividade e disciplina. Se não tem o ok do ok claro. É bem provável que começa na segunda, lembra? Começa a desistir na quarta. E tem esperança na sexta e ciclo vicioso para a vida, né? O terceiro... Essa aqui, acho que eu sou craque também. Não que eu não tenha que melhorar, mas acho que essa aqui... Quem está comigo há mais tempo... Abertura à mudança. Abertura à mudança e ajustar rápido as rotas quando necessário. Tem que cuidar até para não ser impulsiva. Eu preciso cuidar para não ser impulsiva. Mas a abertura à mudança. Às vezes a gente precisa cuidar para não ser cabeça dura, sabe? O que é cabeça dura? Bate, bate até doer. Não. Tem coisas que... Pegou o sinal, adapta rápido. Pegou o sinal, ajusta a rota. Tem uma conversa sincera e... E forte com você mesma, né? Na frente do espelho. O que é que precisa adaptar? O que é que precisa ajustar? E faz rápido esses ajustes para não perder o tempo das coisas, né? E eu não sei quem... Ao longo da minha vida, eu fiz muita mudança. Eu me adaptei a muitas circunstâncias. Eu acho que de casa eu mudei umas 16 vezes. Só. De cidade, umas 5, 6. E... Então... Eu acho que a gente precisa desenvolver isso, né, gente? Se adaptar às coisas que precisam para a gente conseguir aquilo que a gente quer. De novo, eu falei. Tudo para o ponto forte tem um ponto fraco. Tem que cuidar para não fazer por impulso. Eu sempre digo, tá no impulso, tem que fazer. Tá no impulso, tem que fazer. Eu converso comigo mesma em voz alta, às vezes. Mas eu percebo que muitas vezes a rigidez para fazer algumas mudanças, seja de uma ferramenta, de um processo... Vamos trazer para outras questões também, né? De uma forma que a gente executa determinada coisa. Do jeito de vender. Do jeito de operar determinadas coisas. Às vezes, essa questão comportamental de não se adaptar. De querer, sabe? Bater, 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 bater. Não, se abre. Se abre. Porque pode doer, mas pode ser uma recompensa extraordinária, né? Toda mudança, ela causa um desconforto. Mas ela pode te mostrar uma vista que tu nem imaginava que era possível, né? O quarto ponto, que esse é o desafio de... Eu acredito que de todos que estão nos ouvindo. E de todas as empresas que eu conheço. Ele só muda de grau na medida em que a gente cresce. Então, quanto mais a gente desenvolve as ferramentas em relação a isso. Mais chances a gente tem de evoluir. Que é a bendita da comunicação. Porque cada um pensa com o seu mapa mental. Cada um pensa com a sua velocidade. Cada um pensa com o seu perfil comportamental. Cada um se comporta com o seu perfil comportamental. Então, é extremamente desafiador, né? A gente pega cultura, conhecimento, personalidade, perfil. Coloca 100 dentro de uma sala. 30, 10, 3. Que seja, né? E aí, quem tem que se adaptar? Todos. Não é só sobre um ou sobre o outro. Na comunicação, você precisa fazer um esforço também. Certo? Todos nós precisamos se esforçar naquilo que... Porque a empatia não é que o outro faça aquilo que é melhor pra ti. É também você se puxar pra fazer um pouco melhor pro ambiente. Então, a comunicação, pra mim, é uma via que serve dos dois lados. Que eu acho que a gente sempre precisa estar se perguntando. Tá? O que que eu posso fazer de diferente? O que que eu posso fazer melhor? Onde tá meu ponto forte? O que que eu preciso desenvolver? Mas o que que eu preciso evoluir pra acompanhar os ambientes que eu quero estar inserindo, né? Então, se expressar de forma clara, fazer esforço pra compreender. Não é só se esforçar pra se fazer entender. Mas é fazer esforço pra tentar compreender o que tá por trás do óbvio. Que pode não ser óbvio, né? E o que eu uso, no meu exercício, que vocês nunca me veem sem um caderno, né? O escutar ativamente. O escutar ativamente, né? Eu uso sempre o meu caderno pra registrar as coisas que eu estou escutando. Pra mim não atrapalhar a comunicação. Chamo de volta, né? Agora fizemos um acordo, né? Chama de volta, né? Quando sai do assunto. Mas escutar com olhos, ouvidos e coração transforma. Transforma. Então, o que que... né? Escutar. Porque às vezes a gente tá e não tá. E não se dá por conta. Eu já vou falar dez vezes. Então, escutar. Escutar, escutar. É um exercício dentro da... pra mim, da minha performance. Mais desafiador do que o comunicar. Porque eu gosto de contribuir. Então, eu tenho que me segurar. Muito. Pra não passar por cima. Então, eu gostaria que vocês refletissem. O quanto... Como vocês se comunicam. Se fica pedindo licença muito pra comunicar aquilo que precisa. O quanto se esforça pra se fazer entendido também. E o quanto tá prestando atenção no que é comunicar. Tem que criar as suas formas pra ser um... Pra ativar a melhoria na comunicação e no ambiente, né? E o último, não menos importante. Como diz o Alex sempre, né Alex? Pensamento crítico. Analisar as situações. Criticidade sobre as coisas. Estar aberto. Não pegue as coisas pra você. Não é sobre você. Se você achar que é sobre você. Tem uma oportunidade pra você curar dentro de você. Faz sentido isso? Quando acontece alguma coisa, é sobre um negócio, é sobre uma empresa, é sobre um processo, é sobre uma atividade. Se doer demais na gente, é sobre a gente. Aí sim a gente precisa entender o porquê. Principalmente num ambiente como o nosso, que a gente fomenta o tempo todo. O desenvolvimento, o crescimento, a evolução, a transformação. Então, estar aberto ao feedback. Então, esses cinco comportamentos, na minha percepção, eles são essenciais pra que a gente realmente atinja o resultado que a gente se propôs. E alcance sucesso nas coisas que a gente quer. Só que nenhum comportamento vence quem não sabe o que quer. Nenhum comportamento vencerá e se trará a realização se você não tem clareza absurda do que você quer e o que você quer do que você quer. É por isso. Não espere em te dizer o que precisa ser feito. Mostre o que não viram que pode ser feito. Não espere que as coisas mudem. Mostre o que pode ser diferente. Antecipa as coisas. Depois, das coisas que precisam ser feitas, como tu te organiza pra que elas aconteçam no tempo que precisa acontecer. Entendem? Disciplina é o tempo que a gente tem pra fazer as coisas acontecerem. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. É mais disso que eu posso esperar de ti. É mais disso que tu pode esperar de mim. É o jeito que eu faço uma coisa, faz todas as outras coisas. O jeito que eu me comporto revela o que tu pode esperar de mim. Para todas as coisas. Adaptação, comunicação e pensamento crítico. Esses são os cinco comportamentos que eu acredito que são essenciais para que a gente atinja o resultado que a gente está se propondo. Para que a gente sinta, além do resultado, a realização. O que o resultado, por trás do resultado, o que do resultado, possivelmente a realização. Porque eu tenho certeza que por trás de todas as metas que a gente tem pra cumprir, tem algo que envolve o nosso ser e o nosso sentir e o nosso realizar, né? Então, esses são os primeiros cinco. Eu vou passar rapidamente nos outros cinco, tá? Autoconhecimento, resiliência, aprendizado contínuo e foco no resultado. Que eu acredito que fazem toda a diferença no processo. Essa foi a provocação do First Trainer de hoje. Para contribuir para o nosso desenvolvimento, crescimento, para a nossa evolução. Para que a gente comece a semana com direção. Para que a gente realmente pense sobre aquilo que a gente está se propondo a fazer. E sobre aquilo que a gente precisa fazer de diferente para atingir o resultado que a gente quer. Porque o resultado, você tem que ter clareza. Eu vim aqui, eu estou aqui, isso é o que eu quero. E aí eu vou fazer esse caminho aqui. Fechado? Espero aí para quem assistiu, acompanhou, escutou aqui o First Trainer de hoje. E tenha provocado você a pensar sobre como você se comporta em relação ao que você quer. Fez sentido aí, gente? Se fez? Encaminha, compartilha, printa. Faz a gente ficar sabendo que você está aqui com a gente. Eu estou com uma caixinha de perguntas aberta lá nos meus stories. Vai lá e deixa uma pergunta que eu vou voltar e responder depois para você, se teve alguma dúvida. Tá bom? Beijo grande e até o nosso próximo First Trainer. Beijo, Nath.